Oi Youtube! Hoje vim aqui com um videozinho pra mostrar uns babados aí do verão Umas comprinhas baratíssimas que eu comprei no supermercado, na farmácia E que tá sendo babado mesmo, tá? Porque no verão não tem jeito A gente lava o cabelo todo santo dia Eu pelo menos lavo meu cabelo todo santo dia Porque aqui no Rio de Janeiro é um calor É um calor e é uma umidade que é um horror Eu odeio essa umidade, eu odeio essa umidade Então não tem jeito, eu tenho que lavar o cabelo mesmo todo dia Porque vou pro trabalho, vou pra academia, não dá Então eu tenho que lavar Então eu comprei os produtinhos aí pro cabelo Que eu fiquei sabendo E que eu fiquei, ó, passada Que é muito bom Então eu resolvi aqui mostrar pra vocês Um cremezinho que eu vi Foi a Paola do canal Truques de Maquiagem Ela tem um blogzinho que ela manda, assim, via e-mail Algumas coisas, ensinando algumas coisas Dando algumas dicas E ela tava ensinando Ensinando não, ela tava mostrando Esse creme Treceme É um creme de massagem E que ela mostrou isso, falando que era super bom Mas se eu tava lendo lá, não me interessei e tal Um pote desse tamanho que comprou no supermercado Não achei que era grande coisa Mas aí ela falou uma coisa que me chamou a atenção Que ela disse que esse creme aqui, Treceme Eu não sei porque é Treceme Porque tem um acento agudo, não é? Então pra mim é Treceme Mas como é de fora, se eu não me engano Se não me engano, é francês Mas não tenho certeza, não É Treceme Enfim Ela disse que esse creme Era melhor Do que o Palmolive e o Dove Aí isso me chamou a atenção, gente Porque Palmolive Palmolive É, Palmolive Que tem aquelas ampolazinhas, né? Que o pessoal diz que Houve muita gente falando bem Aí eu fui experimentar Pra mim não adiantou de nada Nada, nada, nada A única coisa que fez Aquelas ampolinhas da Palmolive Foi desembarassar meu cabelo Agora, a Dove Tudo que eu comprei da Dove Não adiantou de nada Nada, nada, nada no meu cabelo Nem desembarassar, desembarassava Então eu desisti Não compro nada da Dove Mas só sabonete mesmo Porque pra cabelo realmente não funciona E como ela disse que era melhor Do que o Palmolive e o Dove Eu resolvi experimentar Então eu comprei no supermercado Eu paguei, se não me engano, 16 reais Já saiu o preço Saiu o preço daqui É 16 reais É um pote de 1 quilo Gente, 1 quilo É creme pra burro E aí o que eu faço? Eu pra não... Eu nunca no supermercado Ia me chamar a atenção Essa embalagem Uma embalagem grande desse Com esse nome horroroso Treceme Porque eu li assim, né? Treceme Eu nunca que ia comprar um negócio desse Mas com a indicação da Paola Eu resolvi experimentar E gente, sabe o que eu gostei? Gostei mesmo Deixa o cabelo assim Maciozinho, sabe? Bem legal Gostei muito Aprovadíssimo Aí o que eu faço? Pra não ficar isso no banheiro Esse 1 quilo aqui Porque a gente fica abrindo E fica... Deixa eu mostrar pra vocês, né? É um cheirinho bem agradável, tá? É um creme bem consistente Ó Ele é bem consistente Mas pra gente não ficar enfiando a mão aqui Molhada no chuveiro O que que eu faço? Eu passo pra um potinho menor Então eu venho aqui E boto aqui Só que nesse potinho aqui menor Se você quiser Você pode colocar umas gotinhas de maracanóio Eu faço isso Eu boto umas gotinhas de maracanóio Mexo bem E aí eu tenho usado esse creme Deixo esse no chuveiro Ou tenho usado também É... Na praia, na piscina Tava sem creme de cabelo E aí levei esse Gostei Desembaraça super bem Deixa o cabelinho macio Soltinho Aprovado E é uma linha Que depois eu vi Que é uma linha importada Que eu vi no canal E-Entertainment Um anúncio sobre 3ME Sobre esse creme Que aí que eu vi Que era uma linha importada E depois eu vi no canal 42 Eles mostrando Como que foi feito o anúncio E falando que era uma linha Que essa aqui era uma linha Vendida exclusivamente Pra cabeleireiros, né? Em salão de cabeleireiros Mas que agora eles resolveram Lançar no mercado Pra... É... Pra todo mundo, né? Um preço bem acessível Aí mesmo Pro povão E é realmente É muito bom Então aqui, ó Não é caro É 18 reais 16 reais Se não me engano 1kg Se você quiser Divide com uma colega aí Um pouquinho pra cada Divide que é creme Que não acaba mais Muito bom Outra coisa Que eu comprei também Que eu fiquei apaixonada Que eu tô surpresa De tão bom que é É esse shampoo E o condicionador da seda Esse aqui Que é o... Tá escrito assim Seda Crocriações Liso Perfeito E sedoso Então shampoo Com filtro solar E o condicionador Também É um da linha Aqui no vídeo Tá saindo azul Mas ele é roxo Tá? Sai roxo o que? Eu acho que é por causa da luz Quando eu vi esse comercial Do cabelo liso Que ele deixa o cabelo Você... Vai secando E ele fica liso Eu olhei aquele Para a luz E falei assim Ai, como bom Que bom seria Se fosse verdade Porque quem tem cabelo liso Sabe que quando assim Tá secando Sabe que tá aquele No finalzinho Tá úmido Mas não tá seco Tá? Aí fica aquelas ondulações Fica aqueles frios Ai, eu não aguento Vou correndo Vou pro secador E aí Quando eu vi esse anúncio Eu falei Ai, que bom que seria Se fosse verdade Mas não acreditei Não levei fé Aí depois eu tava vendo No YouTube Um vídeo assim Da Jana Do blog Chiclete Rosa Chiclete E que ela tava Ela tinha cortado o cabelo Eu tava vendo lá O cabelo dela Que eu achei muito bonitinho Com franjinha e tal E aí ela tava falando Desse shampoo Que esse shampoo Deixa o cabelo Realmente mais liso E quem tem cabelo liso Ficaria bem lisinho Bem, aí eu fiquei Já que ela tava falando bem E eu tava desconfiado Da seda assim Que tinha melhorado Realmente A sua linha Porque investiram Tanto na propaganda Que tinham que melhorar Um pouco a fórmula Mesmo Então eu fui Experimentei E realmente A gente deixa O cabelo assim Ele seca Mais assim Organizado Sem frizz Mais pesadinho Mais pesadinho Não vou mentir Pra vocês Que fica Se você quer um efeito Assim mais Mais de salão No final Você finaliza Com uma escovinha Mas assim Hoje em dia Eu consigo Lavar o cabelo E sair pra rua Com esse shampoo É como eu disse Se eu quiser Uma coisa mais bacaninha Mais soltinha Mais bacana Eu finalizo Com uma escovinha Quando ele estiver seco Eu vou lá Numas mexinhas E ele fica assim Bem soltinho Não fica pesado Não fica oleoso Eu lavei ele ontem Eu lavei ele ontem Então hoje ainda Ele tá assim Bem soltinho Bem sequinho Eu tava tendo problema Como eu tava lavando Cabelo todo santo dia Tô lavando cabelo Todo santo dia Passando muito creme Creme na piscina Na praia Do chuveiro No banho Creme pra pentear Eu tava achando Que meu cabelo Só tava durando um dia No dia seguinte Ele já tava empastoso Mas com esse aqui Eu achei que ele deu Uma secada Não tá tão oleoso Tá bem legalzinho Ainda hoje Então gostei muito Desse shampoo Com criações É sem sal Mas faz bastante espuma Tá Adorei esse shampoo 5 reais cada um Maravilha Fiquei surpresa mesmo Aí como eu fiquei Tão animada Aí com esse shampoo Comprei esse aqui Esse aqui Não é Esse aqui é da linha azul Mesmo É um liso perfeito Mas esse aqui É o É liso perfeito também Mas é o roxo E esse aqui é do azul Como eu não tava querendo Botar muito creme No cabelo Mas eu sinto Uma necessidade De ter um creme Pra pentear Eu resolvi colocar esse Eu comprei Na verdade Esse aqui primeiro Esse é da L'Oreal Que é um leite Na verdade Eles falam que é um líquido Pra desembaraçar Então me interessou E eu gostei muito Desse creme Da Kidalce Porque ele Você passa assim Ele é tipo um leitinho Na verdade Eu acho que é um creme Diluído Bem diluído Mas você passa Desembaraça Deixa o cabelo macio E eu gostei muito Mas como eu fiquei animada Com aquele ali da Seda Eu resolvi comprar Esse aqui também E adorei Gente Também gostei muito Eu acho que ele realmente Ajuda a deixar o cabelo Mais lisinho Mais bem arrumado Então o que você Aqui fala Pra você colocar ele seco Ou colocar ele Úmido Eu quando eu saio Do chuveiro Eu boto um pouquinho Desembaraço Tal Penteio Depois quando ele Tá assim Seco Eu jogo um pouquinho Só assim Nas pontas Daqui pra baixo E faço assim Uma finalização Com a escova Então eu achei Que o meu cabelo Ficou com o efeito Assim de salão Sabe Como se eu estivesse Indo no salão Fiquei bem satisfeita Agora Esse aqui Confesso a vocês Que tem um cheirinho Que não É meio forte Sabe Cheirinho daqueles creminho Vagabundo Mas é assim Não fica Você passa Os peitos Ou o cheiro sai Mas na hora que você passa Eu achei que dá um Dá um cheirinho meio Não é tão agradável Esse aqui tem um cheiro melhor Esse daí é o Cerve da L'Oreal Tem um cheirinho melhor Agora O que mais que eu tenho Que falar pra vocês O que eu acho chato Nessas embalagens Eu achei legal Porque não é um creme Que você tá jogando Mais peso no cabelo É a distância Você tem que botar Uma distância No seu De 20, 15 centímetros Que aí Quando você espirra Vai no rosto Aí você acaba A tendência É você botando Um pouco mais perto Aí pode pesar um pouquinho Mas esse aqui Eu não achei que pesou não Gente Não achei mesmo Achei que tá bem legal Bem Essas são minhas dicas De verão Dicas baratas De supermercado De farmácia Que você pode estar comprando Que eu Me dei muito bem 3CM Tá A máscara Tem o shampoo Condicionador Mas eu só Experimentei a máscara Tá Gostei A dica aí De você botar Num potinho menor Shampoo E condicionador Da seda Crocriações Liso perfeito Da Yoko Tá E os Líquidozinhos Cremes Para pentear Tanto da L'Oreal Como da seda Aprovatíssimos Tá Então aí Espero aí Que curta a dica Você que tava Tá na dúvida E se compra Não compra Compra Experimenta É baratinho Acho que você vai gostar É isso gente Um grande beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau